TV, pode confiar, essa rúbrica é 100% original, saiu tudo aqui ó, é muita cabeça do lance, tá entendendo? Não, claro que sim meu, então, ninguém fez isso antes, de certeza absoluta, fui eu, fui eu que tive a ideia, pode confiar, sério? Ah, espera, estão me ligando aqui, estou Vini, como é que é, está-se bem? Está-se bem Marco, então, como é que vai? Está tudo, opá, ouvi dizer que, opá, eu acho que é mentira, mas ouvi dizer que tu vais fazer um vídeo a falar das promoções da Playstation e da Xbox e da... Não, nada disso, isso é mentira meu, isso é mentira né? Claro, alguma vez na vida, ah, é porque se tu fizeres essa porcaria eu faço track ao teu canal, que essa ideia é minha caraca, Calma Marco, nada disso meu, achas, alguma vez na vida eu faria isso contigo meu, se fosse meu amigo, já te conheço há quanto tempo? Não, eu nunca pensei isso, mas se tu me fizeste estás lixado! Jamais, ô Marco, com calma meu, não, achas? Pronto, eu confio em ti, eu confio em ti, eu sei que tu confias em mim, vai, olha, pode confiar, confia sério, está bem? Um abraço, fica bem, um abraço. Um abraço, fica bem, um abraço.